Na semana passada, quatro concorrentes participaram de um teste de resistência para baixas temperaturas na cidade chinesa de Changsha, situada na província de Hunao. Eles participaram de uma competição chamada congelamento por 24 horas. Os competidores foram colocados dentro de uma pequena sala de gelo. A temperatura foi mantida em um patamar de 5 graus abaixo de zero. Depois de confinados, eles não puderam mais comer, beber, dormir ou vestir roupas quentes. Apenas um dos quatro homens abandonou o desafio depois de aguentar o frio por 14 horas. Os demais permaneceram no ambiente por 24 horas. Após a prova, os homens receberam roupas quentes para vestir e foram encaminhados a um hospital para confirmar seu bom estado clínico.